Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar deste cacto que é um verdadeiro sucesso para os colecionadores, as pessoas que cultivam cactos e suculentas e ele é bastante conhecido como cacto orelha de Mickey ou cacto orelha de coelho. Olha que lindo! Esse daqui é uma espécie que eu trouxe para vocês. Você pode encontrar esse cacto aqui com os espinhos mais esbranquiçados, inclusive são mais peludinhos. Você encontra eles com esses espinhos amarelados, que é o caso do meu aqui, que é mais amareladinho, está vendo? E também encontra ele com os espinhos mais avermelhados, mais para o cobre, que é um pouco mais difícil de ser encontrado. Então você consegue encontrar com esses espinhos em diferentes tons, mas eles possuem praticamente o mesmo aspecto. Talvez algumas pessoas, assim como eu, também concordo que o que é mais fácil de estar estiolando seria esse daqui vermelhinho. Estiolar é quando a planta não está em condições adequadas de luminosidade, ele não nasce nesse formatinho redondinho, ele vai ficando mais compridinho e afinado. Então ele vai dando essas novas orelhinhas aqui e elas saem mais fininhas, vão saindo as folhinhas mais fininhas. Esse não é o caso desse meu aqui, ele está com uma condição bem legal de luminosidade e ele está super bonito aqui para aparecer no vídeo para vocês. Esse é um cacto originário do México, ele é uma planta como todo cacto que está acostumado a climas mais áridos, mais secos, então ele gosta de bastante luz solar e pouca água. Então o solo ideal para esse tipo de cacto aqui, se vocês forem cultivar aí na casa de vocês, é um solo bastante drenável, rico em matéria orgânica para o seu cacto crescer bem bonito com bastante vigor. Aqui o meu está nesse vazinho que veio do fornecedor, eu não tirei ainda, mas ele está bem bonitinho, olha só, com bastante brotinhos novos aparecendo. Ele é parente aí das palmas, né? As palmas que são bastante, que tem bastante abundância aí no nordeste do país, que é utilizado para alimento de gados, né? Já essa espécie aqui, ele é uma espécie menor, né? Ela cresce aí mais, aproximadamente aí até uns 60 centímetros, então é uma espécie ideal para você ter aí na sua casa, ela é mais ornamental, né? Uma espécie super bacana, muito bonita, muito fácil de cuidar. O único cuidado mesmo é esse que eu falei para vocês, que é manter ele numa condição favorável aí de luminosidade, para que ele não venha estiolar, né? Ele forma os cactos, né? Eles são características deles, os espinhos, ao invés de terem folhas. Essa característica é para a sobrevivência da espécie no seu ambiente, no seu habitat natural. E esse daqui, eles têm esses pequenos aglomerados, olha só, esses tufos. São milhares e milhares de espetinhos bem fininhos de espinhos, que parecem pelos, e que ao manusear ele, você pode acabar tendo uma complicação bem dolorida aí, porque eles entram na pele da gente, e é difícil de tirar. Então, quando vocês forem manusear, eu sugiro que vocês utilizem luvas, né? Para que não fiquem os pelinhos deles incomodando a pele de vocês depois, né? Porque é bem incômodo mesmo. Eles caem, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, olha, na face da palma, tá vendo? Diversos pelinhos perdidos ali, olha, porque eles caem com vento, eles sopram também, eles saem, né? Então, pode acabar parando aí na mão de vocês, na pele de vocês, e pode se tornar bastante incômodo. O nome científico dele é Opuntia Microdases. Acho que é assim que fala, né? Microdase. Como eu falei, parente das palmas, né? Então, olha só, muito lindo. Eu queria trazer para vocês esse cacto, que é bastante, ele adquiriu esse nome aí, pela característica do seu corpo, né? Formando essas orelhinhas. E é realmente muito lindo. Muito fácil de cultivar. E tenho certeza, se você ainda não tem ele aí na sua coleção, vale a pena você procurar uma dessa espécie aí, para vocês terem aí, tá bom? Então, o vídeo era esse. Falando para vocês um pouco deste lindo cacto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha aí na rede sociais de vocês. Aqui, deixa eu virar do outro lado, para vocês verem melhor. Olha como é lendinho, gente. Assim, acho que dá para ver melhor, né? Eu só encaixei ele ali no vaso, né? Aqui, a minha mão já está repleta de espinhos. Não dá para vocês verem, mas já está lotada. Não há nuvem de espinhos. Só de eu ter pego no vasinho. E olha só, que lindo, gente. Eu não me importo, já estou acostumada, né? A gente se acostuma rápido a lidar com eles. A gente que gosta não se importa mais, né? Então, o vídeo é esse, gente. Espero que vocês me ajudem. Assistam bastante os vídeos. Se inscreve no canal. Compartilha nas redes sociais. Manda um recado aí para mim, se você gostou do vídeo. Se você tem esse cacto na sua casa. Vamos interagir bastante. Vamos falar bastante, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês. A família de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.